Da décima comparsa da canção, no ano de 1996. Cidade e campo é que nos tornam diferentes, mas temos os mesmos ideais no coração. Do campo e da cidade. Com letra de Sérgio Duarte Tarouco, música Vitor Silva. Uma milonga com arranjo de Nelci Vargas, da cidade de Dom Pedrito. Márcio Fonseca contra baixo, Rafael Cunha, Carrom, Vitor Silva, Violão, Nelci Vargas, Violão 12 Cordas e Acordeon. E para interpretar, do campo e da cidade, Vitor Silva e Gleomir Almeida. Boa noite gente maravilhosa, cidade de Pinheira Machado. Quero dizer para vocês, em meu nome, em nome dos meus companheiros, aqui comigo no palco hoje. É uma emoção muito grande para nós estar aqui nesse palco hoje, por quê? Porque essa foi a última música que eu compus com o nosso companheiro, nosso irmão de estrada, Sérgio Duarte Tarouco. Após o seu desaparecimento, após um trágico acidente. Eu digo para vocês, que é emocionante demais para nós estar aqui nesse palco hoje. Não só por esse motivo, mas pelo motivo de cantar num festival que há tantos anos contribui para a cultura gaúcha. E você sabe que hoje, hoje estamos fazendo muito pela cultura gaúcha. O povo de Pinheira Machado está fazendo muito pela música gaúcha. Vida longa, comparsa da canção nativa. Vida longa, comparsa da canção nativa. É se respira a cada instante a liberdade. Sou da cidade gaúcho de apartamento, com pouco tempo para as coisas do coração. Entre buzinas, correrias e asfalto, longe do verde respirando a poluição. Entre buzinas, correrias e asfalto, longe do verde respirando a poluição. Cidade e o povo de Pinheira Machado está fazendo muito medo. Cidade e campo é o que nos tornam diferentes. Temos os mesmos ideais no coração. Canto a saudade entre bretes de cimento Eu aconchego que se encontra no galvão Eu canto a presta do ir e vir desses poveiros Cruzando os dias sem ter hora pra pensar Lá na campanha, apesar da lida bruta Ainda chegou os um tempito pra sonhar Cidade e campo é o que nos tornam diferentes Temos os mesmos ideais no coração Canto a saudade entre bretes de cimento Eu aconchego que se encontra no galvão Eu canto a presta do ir e vir desses poveiros Cruzando os dias sem ter hora pra pensar Lá na campanha, apesar da lida bruta Ainda chegou os um tempito pra sonhar Eu se varia Tomar cavalos faz parte do dia a dia Total é a lida que aprendi desde a infância E assim feliz, vou enfrentando sol e geada Na rua de escola, dos galpões e das instâncias E assim feliz, vou enfrentando sol e geada Na rua de escola, dos galpões e das instâncias Eu busco as luzes nas salas das faculdades Pra não vagar sem ter um fumo no escuro Quem sabe um dia nós, no campo e na cidade Construiremos o Rio Grande do futuro Quem sabe um dia nós, no campo e na cidade Construiremos o Rio Grande do futuro Cidade e campo é o que nos tornam diferentes Temos os mesmos ideais do coração Canto a saudade entre bretes de cimento É o aconchego que se encontra no galpão Eu canto a pressa do ir e vir desses poboeiros Cruzando os dias sem ter hora pra pensar Lá na campanha, apesar da lida bruta Ainda achamos um tremendo pra sonhar Cidade e campo é o que nos tornam diferentes Temos os mesmos ideais do coração Quem sabe um dia nós, no campo e na cidade Construiremos o Rio Grande do futuro Quem sabe um dia nós, no campo e na cidade Construiremos o Rio Grande do futuro O Rio Grande do futuro O Rio Grande do futuro O que eu tenho é dizer a comparsa Quero desejar a comparsa Como eu falei no palco lá Desejo vida longa a esse povo maravilhoso A esse festival maravilhoso Que tem contribuído com todos esses 25 anos Com o sucesso maravilhoso Que sempre foi a comparsa Onde os músicos sempre querem Virem e retornarem aqui Vida longa a comparsa Que tenhamos muitos e muitos anos de contribuição A nossa cultura gaúcha